Fala galera imóvel da onda bela, tô de volta hoje com um personagem especial, o Rafael aqui Foi meu fisioterapeuta por muitos e muitos anos, continua sendo aqui no Brasil E hoje eu vim aqui ter um tratamento aqui com ele, que eu me quebrei toda lá na carminha ontem E eu tava sentindo algumas dores E a gente conversando, eu fiquei pensando em fazer aqui um episódio importante aí pra vocês Que é sobre os lugares que a galera que pega onda, tanto iniciante com a prática do bodyboard errado Quanto a galera que é mais pró aí sofre com a prática do bodyboard Então hoje aqui eu e o Rafa a gente vai falar umas coisas legais aí pra prevenir E também aí pra dar um feedback de vocês Como é que é a prática do bodyboard também na nível profissional Bom galerinha, tô aqui com o Rafa O Rafa aí vai ter o equipamento aqui, Rafa, essa coluna aqui Pessoal, a gente tem aqui uma coluna, é um modelo na verdade Uma coluna humana adulta, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui o que é que pode estar acontecendo a nível interno Do corpo dos atletas amadores e profissionais Aí o que vai mudar a intensidade do volume de treino entre o amador e o profissional E o profissional ele acaba tendo um pouco mais de consciência da prática esportiva em relação ao amador Então a gente vai estar explicando aqui hoje como é que a gente pode estar prevenindo essas lesões Melhorando até a performance dentro da água e com a prancha E a gente vai fazer algumas demonstrações aqui de alguns alongamentos que possam estar ajudando também E falar o que é que a Bela tem Que a gente trata sempre desde a época do primeiro campeonato dela E aí galera, o Rafael aqui já foi falando, eu não ia falar, eu ia fazer a prestaçãozinha, ele nem deixou Mas bom, é um problema aí que a galera tem muito aí, que tá começando É um erro comum aí dos iniciantes no bodyboard É não fazer ativação do core, né, dessa parte O core é esse grupo muscular aqui que explica mais aí, Rafa O core é um grupo muscular da região abdominal, ele tá muito conhecido como core O pessoal fala muito em ativar o core, não sei o que é o core, o core Mas poucas pessoas sabem o que é o core O core é um conjunto de grupos musculares da região anterior abdominal E pega também a região posterior de glúten Músculos da coluna, eritores da coluna Que ajudam a sustentar o nosso corpo Então o centro de equilíbrio do corpo tá todo aqui Então se eu tenho isso enfraquecido Eu acabo tendo algumas disfunções a nível de coluna vertebral Então por isso que a gente fala muito na ativação do core Então cuidado quando for ativação do core Ativar o core não é ficar apertando o abdômen Não é barriga de tanquinho Isso aí é gordura zero A ativação do core é ter um abdômen duro É ter uma sustentação abdominal de glúten e de músculos de coluna Tudo bem equilibrado Aí vocês ficam perfeitos dentro d'água É galera, isso aí é uma parte muito importante Porque eu sei que muita gente quer controlar ele e o bodyboard com um braço Acha que pegar um dos bodyboards é que nem dirigir um caminhão, né Se for só assim com o braço Se não, a gente usa muito a perna A gente usa muito essa parte da estabilidade ali do core, né Pra controlar aí todos os outros membros do braço, da perna Então é muito importante ter essa ativação Como o Rafa falou ali, não é ficar assim, tipo durão Mas ter ali um, ele ativar de um Tá ali entre o rígido total e entre o, não tô fazendo nada É aquele, ficar ali no intermediário E quem não faz aí o uso, né Quem não ativa aí o core Tem muito problema de lesão, principalmente nessa parte aqui da lombar, né Dores na lombar, né Rafa? Isso, a coluna lombar, que é aquela parte, deixa eu pegar aqui no modelo A parte próxima da linha de cintura, onde a gente toca Então, às vezes chega o atleta e diz Rapaz, eu tenho uma dor quando eu toco aqui Eu tenho uma dor assim, eu tenho uma dor longitudinal E aí a gente fala muito aqui Ah, é dor de nervo É dor de nervo, porque tá tudo nervoso, tá tudo dolorido Não é bem assim, tem algumas diferenças Mas tipo, se você não tem uma boa ativação da parte anterior Que sustenta teu corpo Toda a pressão vai vir pra onde? Pra coluna Como é que a gente fica no bodyboard? É deitado assim Pra descer a onda Então, ó lá, quando desce a onda, o que é que acontece? Toda a pressão vem por um segmento só da coluna Que é na região da coluna lombar Então, quando você sai de uma onda Depois, sei lá, de uma hora surfando Você sai muito machucado E aí dói toda a coluna E aí vão dizer que é aquelas patologias Ergue, disco, não sei o que E na maioria das vezes não é nada disso É só uma fraqueza do teu core Poxa, caraca, que grande dica essa foi Grande dica E ó, pra galera aqui O Rafa é meio portuga Galera de Portugal Né, Rafa? É, ó, tem que tirar o... Deixar o bigode maior Não pode falar depois com sotaque português A gente vai ensaiar aqui no próximo vídeo E daí vai falar Então, pai, eu tenho problema na coluna Lombar lá perto da anca E tal, pai, pega a sé Então vai ficar bonito O bigode português vai ficar bonito Depois a gente faz um inglês e um tailandês Eita, pronto, pronto, Rafa Mas ó, muito massa aqui, Rafa Brigadão Depois a gente vai vir aqui com outro vídeo também Falando aí sobre uns alongamentos legais Pra fazer aí pro bodyboard Depois da prática do bodyboard Que o alongamento não faz antes de entrar na água, tá galera? Então a gente vai falar também sobre aí Pra aliviar aí algumas tensões Que a gente tem com bodyboard Mas demais hoje foi mais essa dica aí Pra galera que tá começando E pra galera também que já surfa aí bem Ter esse... Se puder fazer aí esse fortalecimento aí Na academia, com o educador físico É muito importante E pra quem tá aprendendo Ficar ligado aí De não ficar mal lenga assim, ó Porque pode ter até uma lesão grave, né, Rafa? É, sempre assim Ativação do core Façam sempre com o educador físico Nunca sozinho Porque ele vai lhe orientar Qual é o melhor trabalho que tem que ser feito Façam um acompanhamento Sempre também com o fisioterapeuta Pra poder lhe ajudar A regular as estruturas do seu corpo Tenham sempre um bom técnico também Pra aquela prática esportiva Principalmente no bodyboard E vão cair na onda Que a vida é dentro da água Eita, esse lembro aí ficou legal Ficou assim É treinador Ó, Márcia, Rafa, brigadão, cara Brigadão mesmo Bom te ver, Bela Bom ver o pessoal Continuem no canal É Com ter um monte de vídeo aí pra frente Beijo Obrigado Com a relação de vocês Beijão Valeu, galera Tamo junto E vocês estão acompanhando aí Já sabe que amanhã Amanhã eu tô de volta aqui, tá? Beijão